Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela Rede TV e também viu os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Começa agora mais um sorteio da Kina. Hoje é o concurso 6.478 com prêmio principal acumulado em 16.978.813,85 reais. É muito dinheiro, já pensou? Você pode se tornar o próximo milionário das loterias caixa. Então já se prepara aí com apostas em mãos porque já já você vai conhecer os números premiados da Kina de hoje. Nosso Globo número 1 está aqui preparado para o sorteio. O suporte está carregado com 80 bolas numeradas de 0 a 80 e deste Globo sortearemos os 5 números da Kina de hoje. Para conferir e validar o nosso sorteio, conto com a presença de dois auditores populares. Nesta noite estão aqui comigo Paloma Rocha e Lucas Baena. Muito boa noite. Boa noite. Eles já acompanharam todos os procedimentos prévios e a partir de agora também vão acompanhar aqui cada detalhe do nosso sorteio. Então, tudo pronto por aqui? Vamos começar. Nosso Globo número 1 já está preparado, já está girando. As bolas estão posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da Kina. Esse é o concurso 6.478. Primeira bola sorteada, 66. Número 66. Globo girando. Vem aí o próximo número. Vem chegando. Bola sorteada, 43. Número 43. Prêmio principal hoje acumulado em mais de 16 milhões de reais. Vem chegando mais um número. 68. Bola 68. Lembrando que você pode levar prêmios acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Mais uma bola sorteada, 24. Então, confira direitinho sua aposta. Vem aí o último número. Para fechar o sorteio, bola 33. Número 33. Temos aqui as cinco dezenas da Kina de hoje. Vamos conferir. 66, 43, 68, 24 e 33. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Kina. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais. Aplausos 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 Aplausos